Você já teve a curiosidade de saber como seria dirigir um carro em outros planetas? Primeiro, olha a gravidade na Terra. Agora, assim seria lá no planeta Marte. E se liga na gravidade do Sol. Olha como seria a gravidade lá em Júpiter. E por último, no Free Fire. E por último, no Free Fire.